Você quer ser um franqueado com benefícios de uma franqueadora? Assiste esse vídeo para você entender bem o que eu estou falando. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, o canal do FBL, o melhor canal de franquias do Brasil, onde eu, Rafael Matos, presidente de uma das maiores redes de franquias do país, publico um conteúdo semanal para você, que está agora interessado sobre esse mercado de franquias, ou se você já realmente conhece há muito tempo, mas está querendo se interar um pouco mais. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você como você consegue ser um franqueado com benefícios de franqueadora. Se você ainda nunca escutou falar nesse termo, master franqueado é o termo utilizado para a gente caracterizar os franqueados que têm poderes de franqueadores. São os franqueados que representam aquela marca numa região, num país específico, e que têm o poder de dar o suporte, de comercializar e de gerenciar as operações franqueadas daquela região. É muito comum a gente ver aqui no Brasil marcas americanas internacionalizando para o nosso país através do formato de master franqueado. Acabamos de ter, inclusive, recentemente um grande exemplo disso, que foi o Carlos Wizard, que é um empresário no ramo de franquias, que detém a marca Mundo Verde, detém parte da marca da WiseUp, e que agora acabou de assumir o master franqueado das marcas Taco Bell, Pizza Hut e KFC aqui no Brasil. Essa, inclusive, é uma forma muito interessante que você pode ter quando você conhece uma marca, quando você conhece um produto de outro país, de outra cidade, e que você quer trazer para a sua região, mas aquela franqueadora ainda não está disposta a expandir para lá e não está dentro do cronograma de expansão deles. Mas e se fizer sentido para você e para eles ter essa parceria de master franqueado, talvez seja uma ideia interessante. Bom, e para você se tornar um master franqueado, normalmente você precisa pagar uma taxa de franquia bastante elevada, porque a partir do momento que você se tornar um master franqueado, toda franquia que entrar abaixo de você, você vai receber um percentual daquilo, não só da taxa de franquia, mas também dos royalties e todo o faturamento que ele gerar. E com isso, você também vai assumir parte do papel da franqueadora para dar todo o suporte e fazer com que aquela operação funcione dentro daquela região, homologando fornecedores, desenvolvendo produtos, fazendo pesquisa de mercado e até participando de feiras de franquias, comercializando aquela franquia como se fosse sua. Bom, então é isso. Expliquei um pouco de como funciona uma master franquia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se foi bom e relevante para você, não esqueça de curtir e deixar um comentário aqui abaixo. Um grande abraço e até a próxima! Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, não esqueça de clicar nesse botão aqui no meio da tela e acompanhar todos os meus próximos vídeos. Ah, e eu também fiz questão de separar para você dois vídeos fantásticos do canal FBL para você assistir imediatamente. Então clique em um desses vídeos aqui na tela e vá direto para o vídeo.